A Receita Federal fez no início dessa madrugada uma grande apreensão de cocaína aqui na BR-376 na divisa de Santa Catarina com o Paraná. O Pedro Tallin está chegando com essa informação porque Pedro, a droga estava escondida num compartimento falso de uma van, mas a van estava praticamente recheada de cocaína. Exatamente isso, escola. 327 quilos de cocaína. Foi a maior apreensão da Receita Federal no ano. Já tinha apreendido em outras oportunidades 55 quilos e 35. Então, para a gente imaginar, dessa de 35 é quase 10 vezes mais. Então, realmente, uma carga muito grande foi apreendida na BR-376, ali próximo de Curitiba, mas a Receita fez toda a investigação, a abordagem, achou o veículo suspeito e depois que abordaram esse veículo ele foi encaminhado até o porto de Itapuá e lá foi feita toda a análise com cães e também com o scanner da Receita Federal. Aí eles encontraram esse compartimento escondido, acharam mais suspeito ainda, quando abriram ali encontraram toda a cocaína mais de 325 quilos, então mais de 300 quilos de cocaína, realmente um transporte muito grande. E a gente imagina, né, escola, o quanto não passa de drogas desse tipo, porque a gente, quem pensa em armar um esquema desse jeito, colocando uma quantidade tão grande de drogas em uma van, é porque já tem certa experiência. Depois disso, a Receita Federal apreendeu a droga e encaminhou todo, encaminhou o motorista também, quem estava ali na van e a droga para a Polícia Federal, para a continuidade das investigações. Mas é um caso que chama muita atenção justamente pela quantidade de droga que estava sendo transportada nessa van. Realmente, Pedro, assustador, até mesmo a audácia, né, a habilidade, a agilidade dos bandidos de envelopar essa cocaína numa van. Basicamente é isso, é uma van completamente echada, olha só o teto da van, completamente cheio de tabletes de cocaína, mais de 300 quilos, 327 quilos, né, que você trouxe para a gente. A gente, a maior apreensão catarinense de cocaína neste ano. A gente também parabeniza os agentes da Receita Federal por esse trabalho aí, um trabalho com certeza de muito detalhe, muita investigação para chegar a esses criminosos. Pedro Talim daqui a pouco volta para falar também de transporte público, viu? Alerta para as autoridades, preocupação também para as autoridades, porque o curitibano, pelo jeito, não tem muita vontade de andar no transporte público, não.